E você tem ideia por que que no Brasil essa série, mesmo retratando uma realidade norte-americana, ela fez tanto sucesso aqui? Eu tenho algumas teorias, né, eu estou falando com o Mandíbula sobre isso. Você tem alguma teoria por que que fez tanto sucesso aqui essa série? Eu quero ouvir a sua teoria primeiro, porque eu estava falando com alguém disso esses dias, mas eu não sei se vai ser a mesma coisa, então eu quero ouvir você. Vamos lá, Mandíbula, a gente estava falando aqui primeiro que ela é politicamente incorreta, isso o pessoal aqui do Brasil gosta muito desse tipo de humor, segundo porque... Eu acho que retrata um pouco da realidade do brasileiro, brasileiro pobre, fodido... Fodido você não precisava ter falado num programa desse calibre, tá? Desculpa, perdão. Escolhe outra palavra em vez de fodido. Lascado. 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 Fodido é um palavrão aqui. É, é, é. É, 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 desculpa. É tipo Palmeiras, falar Palmeiras é a mesma coisa. Aliás, você poderia falar uma coisinha pra mim? Palmeiras não tem mundial? Por favor. Palmeiras... O que que significa? É o time daqui que ele não tem um campeonato mundial. Ele não tem... Ah, então você quer que eu fale mal deles? Não, eu não quero criar nenhum inimigo no Palmeiras, não, não vou fazer isso não. Vai vir pra mim, vai pedir pra mim essa maldição, então tá bom. Mas todo mundo sabe, né, que Palmeiras não tem mundial. Não tem, não tem. Não tem. Fale. E eu ia falar que, querendo ou não, a realidade do brasileiro ainda, o racismo é muito estrutural aqui no Brasil também, né, então eu acho que muita gente acabou se... Se identificando. Se identificando. O lance de ter dois empregos... O lance do pai ter dois empregos. É, meu pai tinha dois empregos. Trabalhava no Metalúrgico e dava aula à noite. Eu tinha dois empregos, cara. É verdade, trabalhando aqui em outro lugar, é verdade. Então, são essas coisas que a gente falou, né, é politicamente correto, o tipo de humor o pessoal gosta bastante. O tipo de vida sofrida aqui com a periferia daqui é parecida, né. E a sua teoria, qual que é? O que que você tava... É, eu tava falando disso com alguém esses dias. E uma terceira que a gente falou, a dublagem é muito boa. A dublagem é espetacular. A dublagem é muito boa. Isso, é, é. Eu recebi uma mensagem do dublador que faz o Greg, o Eric é incrível, ele faz um trabalho incrível com a minha voz. Eu não falei com os outros dubladores ainda, mas sim, a dublagem é muito boa. Eu já fiz isso antes, é muito difícil. Então, eu de fato, inclusive, tenho que valorizar o trabalho dos tradutores agora. Ah, olha só. Eu fiz uma mensagem dele pra você aí. Depois coloca. É, deixa ele terminar só. Meu mano. Só se puder terminar. É, mas basicamente. E eu concordo com você, eu tava falando com outra pessoa disso também. É que tem realidades econômicas parecidas que acontecem na série e que muitas famílias aqui no seu país conseguem se relacionar. Então, sim, tem esse racismo estrutural. E é politicamente incorreto, mas é uma sátira, né? Quando se fala do racismo, tem uma sátira por trás. O racismo que as famílias enfrentavam na década de 80, mas que ainda acontece, né? Eu não posso falar pelo Brasil, mas nos Estados Unidos isso acontece. Então, eu vi isso e também o fato de ter, tipo, uma amizade entre duas pessoas que são interraciais, sabe? Porque ajuda com a dinâmica racial e é relacionada à dinâmica relacional que vocês têm aqui no país de vocês. Amigos brancos e amigos pretos. E ter uma história e um histórico, assim, que nem sempre foi bom nas nossas duas culturas. Então, eu ouvi essa teoria e pra mim faz muito sentido. Eu acho que há outros países em que sejam parecidos, né? Talvez até além do Brasil e dos Estados Unidos. Infelizmente, isso é realidade em muitos lugares do mundo. E é isso que eles estavam tentando fazer na série. Eles estavam tentando criar uma sátira com tudo isso e fazer uma série pra que pessoas que passaram por todas essas situações não muito boas possam ver isso de uma forma engraçada e acessível pra essas pessoas. Concordo, concordo demais. Mas vamos então ver a mensagem do dublador. E aí